Música Em pleno dia de domingo, este grupo de mulheres está reunido para receber aulas avançadas de maquiagem. São maquiadoras que buscam especialização em um mercado cada vez mais competitivo. Para a gente estar se especializando, vendo que realmente o nosso público necessita, e isso aprimorando o que a gente já sabe e melhorando para que a gente possa trazer um bom profissionalismo para os nossos clientes. E assim, a maquiagem é um padrão que sempre tem novidades, então se sempre tem novidades, a gente precisa estar habituado a todas essas novidades para trazer para a satisfação dos nossos clientes. A profissão maquiador é uma profissão que vem crescendo cada vez mais, e cada vez mais os maquiadores estão buscando se especializar, fazer mais cursos, aprender mais para oferecer o melhor para os seus clientes, para as pessoas que nós vamos atender. É importante a gente ter um curso profissional de maquiagem, porque na profissionalização a gente aprende que a maquiagem não é só o desenvolvimento da técnica, a gente aprende o tipo de pele, como preparar cada tipo de pele, o produto adequado, a gente aprende também sobre colorimetria, visagismo e engloba tudo isso. A maquiagem em si não é só, como eu disse, a técnica, mas questões de ética, questões de um pouco de dermatologia também, então a profissionalização envolve tudo isso. É se dedicar, fazer tudo com amor, com carinho, se aprimorar, se aperfeiçoar sempre e sair do comodismo, como eu já falei para as meninas. Para esta empresária do ramo de beleza, a oferta de cursos como estes é importante para quem busca se destacar no mercado, mesmo sacrificando as horas de descanso proporcionadas pelo domingo. Elas costumam trabalhar no final de semana, na sexta, no sábado, que a procura é maior, porque é a formatura, é o aniversário, então no domingo é o tempo que elas têm para isso, para se aprimorar, para aprender mais, porque a maquiagem hoje, todo dia, toda semana tem uma novidade e elas precisam estar se especializando. De olho na procura cada vez maior pela qualificação no mercado da estética, o SEBRAE até lançou ano passado um projeto voltado para empresários do ramo, como explica a gestora do projeto, Bruna Lopes. Então, nós iniciamos nossas atividades em dezembro, então está bem recente, nós aplicamos um diagnóstico para saber como está a gestão, a maturidade dessas empresas, porque o SEBRAE trabalha na área de gestão, então nós vamos desenvolver ações, estamos desenvolvendo ações na área de cursos, palestras, capacitações para eles, nessa área mesmo empresarial e também com parcerias com as instituições da área técnica, como o SENAC, como o sindicato, que hoje eles têm sindicato na área da beleza. Para a Amanda, que começou fazendo maquiagem de maneira despretenciosa em pessoas mais próximas, hoje a profissão é a principal fonte de renda e sustento. Diante disso, para ela, a busca por mais conhecimento e qualificação não pode parar. Eu comecei fazendo maquiagem para pessoas próximas, fazia maquiagem de graça mesmo, comecei fazendo para minhas amigas, meus familiares, mas aí eles começaram a falar que eu tinha jeito, que eu tinha o dom, que era para me investir, aí eu comecei a investir, comprei produtos mais profissionais, comprei coisas caras, e aí eu fiz o curso do SENAC, foram cinco meses de curso com profissionais mesmo, ganhei meu certificado e comecei a investir de verdade no meu trabalho. Agora eu me sustento com esse dinheiro, tipo, minhas coisas, eu compro com meu dinheiro de maquiagem, pago minha faculdade, vou viagens, tudo com meu dinheiro agora. E aí eu sempre procuro investir mais para me crescer na área, faço curso fora, faço cursos aqui na região com profissionais melhores, para eu sempre aprender e buscar ampliar meus conhecimentos.